Você tá confiando a faceta não, viu? Ele quer você, sabe por quê? Ele quer ser uma bichinha Boutique, hein, mulher? Mas é Se tu quiser Procura lá o desagarrar Que não conhece Que tem menina que se xixi Se montou uma boutique para a vida melhorar Pelo carozinho Já toca nela Passe de guerra na esquina Tá vendo a pena pra ela? Ele tá de hoje Mas ele naveou Ele tá de hoje Antigamente Que menina, coitadinha Era muito pobrecinha Ninguém queria namorar Só toca nela Só toca nela Pensando em lidar Também tem medo Ele tá de hoje Mas ele tá de hoje Send,ices Que maletas Eu não morre Fã de hoje Que maletas